Primeira vez de Guga na praia! E aí Guga, o que você acha da sua primeira vinda à praia? Muito legal, pessoal! É dublado esse filme, viu? Tenho personalidade! É dublado! É nublado! Ó, quem veio também? Quer te uma doidinha? Hummm... Todo mundo veio pra praia com os Guga! Bom dia!